Fala Arqui, tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a Abstract Factor. Esse é um padrão extremamente top. Pouco utilizado, é verdade, mas é um padrão muito top. E hoje você vai aprender quando usar, quando não usar uma visão arquitetural da coisa toda. E tem um presente pra quem fica até o final, hein? Tem uma diquinha secreta aí no meio. Então, bora lá! Arqui, Abstract Factor é um padrão de projetos do Goff, do tipo criacional. Ele permite que você crie famílias de objetos, ou objetos que tenham ali dependência, relacionados, com uma única interface e sem que a classe concreta seja especificada, tá bom? Então, ele vai permitir pra gente trabalhar da seguinte maneira. Imagina que eu tenho aqui o meu objeto, tá? Esse aqui é o meu objetinho final. De forma que ele não precisaria, de repente, ter uma dependência direta com o segundo objeto concreto. Isso aqui ajuda no desacoplamento dos objetos. Por que eu não precisaria ter esse acoplamento aqui embaixo? Porque eu posso ter lá atrás, né? No meu processo aqui de criação dos objetos, eu tenho os objetos aqui abstratos, tá? Então, eu tenho os objetinhos abstratos aqui. Que, de repente, eles aqui herdariam um do outro, tá? E aí, a Factor aqui faria todo esse trabalho aqui, depois de construir e entregar esses caras. Então, o acoplamento tá lá atrás, não tá aqui na frente, né? A ligação, a dependência entre os objetos fica lá atrás, né? Em vez de trazer isso pra frente, pras primeiras camadas, não, você deixa isso lá no fundo. Aqui, antes da gente ir pro meu computador, onde eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais no detalhe pra você, eu vou te explicar quando utilizar e os prós e os contras desse padrão. Afinal de contas, né, Arki, é assim que a gente toma a decisão arquitetural. A gente precisa conhecer os prós e os contras, né? Os drawbacks. E é assim que a gente chega à conclusão de utilizar ou não o padrão de projeto. Então, quando é que você vai usar esse padrão, Arki? Quando você tiver vários objetos que têm dependência entre si, ok? E você não quer colocar isso lá na ponta, lá no finalzinho, onde você tá entregando o objeto, na classe que concretiza ali a entrega desse objeto, tá? Pra você tirar esse acoplamento das primeiras camadas, né, das camadas mais externas, você usa o Abstract Factor. Você coloca esse acoplamento lá atrás, né, como a gente explicou aqui, né, deixa lá no segundo, no terceiro nível de abstração e traz pra primeira, né, pra cara ali, pra interface, só o que interessa, tá bom? Faz com que os objetos não tenham acoplamento. Um dos exemplos que eu vou te dar, tá, é quando a gente monta ali interfaces, interfaces gráficas, tipo janelinhas e etc. E você vai entender que quando a gente cria esses objetos, eles não podem ter dependência forte entre eles na entrega, na hora que você tá desenhando a interface. Não pode, tá bom? Faz sentido. Entretanto, eles têm coisas que são extremamente comuns. Por exemplo, o clique, o double-clique, né, o evento de mover o mouse em cima e tirar. Então essas coisas são todas comuns entre os elementos ali de uma janela e um sistema operacional, por exemplo. A gente vai falar disso na hora que estiver explicando ali o diagrama, tá bom? Então esse é o grande ponto, tá, é o grande motivador pra você não trazer acoplamento e relação entre objetos que são comuns lá no teu front-end, tá bom? Você conseguir construir eles antes, toda dependência já tá resolvida lá atrás e expor só o que interessa pra interface. Vamos aos pontos prós. O primeiro ponto pró, grande ponto pró que a gente enxerga, é a compatibilidade entre os objetos. Então a gente tem aqui, por exemplo, os objetos que são entregues totalmente compatíveis uns com os outros. Todos os meus objetinhos aqui são compatíveis, tá bom? Por quê? Porque eles vêm de uma herança única que tá lá atrás, tá? Então independente do tipo de objeto, pra gente tangibilizar aqui, isso poderia ser um textbox, um button, enfim, né? Todos eles aqui vão herdar de um objeto abstrato, tá bom? Então tem uma herança abstrata aqui, de todos eles, o que garante a compatibilidade entre eles. Quando você for falar, por exemplo, de orientação a aspectos, Arki, esse aqui é um padrão que ajuda demais, tá? Porque ele vai construir os objetos que vão ser observados ali na tratativa do aspecto, que são comuns, tudo bem? Bom, vamos ao segundo ponto pró. Ele efetivamente, como a gente já falou, evita o acoplamento entre os objetos externos, esses objetos aqui, né? Eu não preciso ter relação direta entre eles de forma alguma. Por quê? Porque tá tudo resolvido lá atrás, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais no detalhe, vocês vão entender um pouquinho melhor na hora que a gente for no diagrama, tá bom? Mas esse é um pró muito forte nesse padrão. O terceiro grande ponto pró, esse aqui é pra aquela galera que curte boas práticas, né? Ele é muito aderente a solid. Por quê? Porque ele deixa a gente trabalhar com os objetos fechados pra alteração, né? Mas abertos pra expansão. Então, ele trabalha muito bem o Open Closed do Solid. Porque eu posso deixar todos esses caras aqui extensíveis, né? A partir do objeto abstrato, mas fechados pra alteração. Então, eles são extensíveis, dá pra colocar mais e mais e mais elementos, ampliando ali o nosso Abstract Factor, né? A nossa fábrica de objetos, mas mantendo tudo bem fechadinho, né? Sem outras alterações, sem grandes influências de outros objetos, ou necessidade de refatorar lá atrás, por exemplo, pra criar um objeto novo. Agora, vamos aos contras, tá bom? Bom, o primeiro ponto contra aqui, isso daí vai ser difícil até você achar na internet em algum lugar. Esse é um ponto contra que eu considero, é que esse é um padrão que é muito pouco utilizado. Então, quando você aplicar ele, as pessoas vão ter dificuldade de entender que você aplicou o Design Partner, que aquilo ali era uma boa prática. Muitos, quando viram códigos meus implementados com esse padrão, falaram, poxa, o cara evitou muito, deu muita volta pra fazer um negócio que era simples. E não é por aí. O padrão, ele tinha, né? Todas as vezes que eu apliquei, o objetivo dele ser utilizado. O segundo ponto contra é a complexidade. Ele vai ter ali várias classes, né? Como a gente vem falando aqui, mostrando, vai ter um monte de classes a mais, que ele não teria normalmente, né, Arca? Então, isso aí faz com que o código tenha mais classes, tenha mais métodos, aumenta a complexidade, certo? Então, bora lá pro meu computador, onde eu vou mostrar pra você o diagrama, tá? Explicar o diagrama. E, na sequência, a gente tem uma diquinha surpresa aí pra vocês, uma explicação surpresa, que não tava prevista, mas que tem tudo a ver com o Abstractive Factor. Então, vamos lá pro meu computador. Arca, então, aqui a gente tá no meu computador, e, olha aí, a gente trouxe aqui um desenho da Wiki, tá? Peguei da Wikipedia esse desenho. E aqui a gente tem uma visão bem clara de como o padrão funciona. A gente começa aqui pelo Abstractive Factor, tá bom? Ele é uma classe abstrata, ele não é uma classe concreta, tá bom? E aí a gente tem dois carinhas aqui que concretizam essa fábrica aqui, tá? Então, eles estão usando aqui, pode ver, né? O conector aqui de herança, tá bom? E eles concretizam essa Factor. E aí essa Factor aqui, ela é utilizada por quem? Pelo nosso cliente. Ele conhece só a fábrica abstrata, né? Ele não precisa necessariamente, em um primeiro momento, ali na distanciação, por exemplo, conhecer as classes concretas. Quando que ele vai precisar conhecer isso aqui, né? As classes concretas? No momento que ele for entregar o conteúdo efetivamente. Talvez não seja nem ele que vá conhecer esses caras aqui. Seja o consumidor do cliente, né? Alguém que vem externo aqui e consome o cliente. Ele sim vai precisar também conhecer aqui os concretos aqui, né? Pra usar eles, tá bom? Então isso aqui seria, por exemplo, se você estivesse trabalhando com sistemas operacionais diferentes, tá? Então você tem Mac e tem Windows, tem Linux, tem várias versões diferentes, né? Dentro do Linux você tem KDE, você tem Gnome e etc, né? Dentro do Linux tem uma infinidade ali de gerenciadores de interface. E aí você poderia ter esse cara abstrato, né? Trabalhar com ele abstrato o tempo todo por trás do teu sistema, né? Ter sim as implementações aqui concretas dentro do teu mesmo código. E o carinha externo lá, né? Na hora que ele vai montar uma janela, por exemplo, ao invés dele pegar os elementos, os componentes do Mac, ele vai pegar do Linux. Ah, ou então do Windows, ou então, né, enfim, do Mac mesmo. Você teria aqui três fábricas concretas pra entregar o mesmo tipo de objeto. Um botão, uma janela, um checkbox e etc. Então qualquer tipo de elemento, ele poderia ser distribuído, por exemplo, pra três sistemas operacionais diferentes. E aí você usa o Abstract Factor pra isso também, tá? É uma das aplicações dele. E aí a gente tem mais um carinha que é abstrato aqui, que é exatamente o produto, né? Que é o que a fábrica vai construir. Então, em geral, tá? É muito comum que esse cara que conheça esse cara, que tenha uma relação com ele, não seja o cliente aqui que conheça os dois. Pode acontecer também, tá? A aplicação do padrão, diga-se de passagem, o certinho mesmo, é o cliente conhecer a fábrica e o cliente conhecer o produto. Não a fábrica que conhecer, tá? A fábrica concreta, sim, conhece os produtos. Mas eu já vi muito disso aqui, tá bom? Do carinha conhecer, porque ele tem que retornar, muitas vezes, já o produto, a fábrica ali, né? A fábrica abstrata. E aí tem que ter uma relação direta ali com o produto abstrato. E aí percebe que os nossos dois produtos, que são os concretos aqui, eles têm relação direta com o produto A. Então eles herdam do produto A, tá bom? E aí entra aquela coisa que a gente falou, de repente esse cara tem relação com esse, ou esse com esse, ou ter outros elementos, outras classes, que são dependência das duas aqui, né? dessa e dessa, e que não precisaria ser aqui, né? O desenho ia ficar muito mais clean se a gente colocasse as dependências diretas aqui, tá bom? Então aí a nossa fábrica concreta produz aqui o produto A, né? A gente tem aqui essa setinha que leva ele até aqui. E a fábrica 2 produz aqui o produto B. Esse produto A aqui, ele poderia ser, por exemplo, um checkbox utilizado ali pra Windows aqui e pra Mac aqui, por exemplo, tá bom? E aí você tem uma fábrica que constrói pra Windows e uma que constrói pra Linux. Entregou Windows, entregou Linux, tá bom? Cada fábrica especializa o produto de acordo com o SO. Então poderia sim ter muitos produtos diferentes aqui, que são especializados por sistema operacional, por exemplo. Isso aqui não necessariamente, tá, Tark, poderia ser, por exemplo, sei lá, um evento. Você tá criando um objetinho ali que ele vai cair numa fila de evento. Vai ser ouvido ali por microserviços ou numa mensageria, tá, Tark. Então esse cara que você tá construindo e postando na fila, esse elemento que você tá construindo e postando na fila, na hora de serializar e desserializar ele, por exemplo, ele poderia ser um cara oriundo de uma Factor ou de uma Abstract Factor. Lembra, o Abstract Factor coloca um nível a mais de abstração no teu contexto como um todo. Então ele vai estar construindo objetos específicos, por exemplo, de uma cadeia de objetos. A gente deu o exemplo aqui de sistema operacional, que é o mais acadêmico, mas isso aqui poderia ser, por exemplo, eventos de entrada, eventos de call ali que entram pra ter uma ação de um serviço. Poderiam ser objetos do tipo de retorno, que são objetos que têm uma resposta embedded nele, tá bom? E que poderia ter uma série de tratativas, uma série de dependências nele na hora de serializar e desserializar, né? Você botou num RabbitMQ, por exemplo, vai ter que depois desserializar na hora que ele chegar do outro lado. Então ele pode ter tratativas diferentes e esse encapsulamento todo de regra de negócio, de criação e depois de recriação dele, né? Depois que ele chegou lá no destino dele, pode ser feito com Abstract Factories. A dica secreta que eu tenho pra te dar aqui o bônus desse conteúdo, pra você que ficou até o final comigo aqui, é o seguinte, a gente falou aqui nesse conteúdo de dois níveis de abstração, né? E eu não sei se você já viu esse conceito, já ouviu esse conceito, é raro, tá? É bem raro a gente achar conteúdo sobre dois, três níveis de abstração na internet. É cada vez mais difícil da gente ver isso por aí, tá bom? Porque hoje em dia, os padrões de projeto, né? Como Abstract Factor, por exemplo, esse é um ponto que a gente acabou nem falando, mas, por exemplo, Abstract Factor não é um padrão de projetos que você vai aplicar em toda a linguagem, né? Abstract, por exemplo, se você estiver falando ali de Node.js, não vai fazer sentido você aplicar esse padrão de projetos, né? Porque ele é padrão de projetos focado em orientação a objetos, né? Focado em classes, tem que ter classes, tem que ter herança, tem que ter classes abstratas. Tudo bem que com TypeScript você consegue fazer isso, mas mesmo assim, né, por trás ele não é uma linguagem orientada a objetos. É scriptada, né? É uma linguagem ali orientada a eventos, tudo bem? Agora falando dos níveis de abstração, dando um exemplo extremamente acadêmico, tá? Você poderia ter aqui, por exemplo, a ideia de você ter uma classe carro, tá bom? E essa classe carro aqui, ela é uma classe abstrata. Tudo bem? Ok, eu tenho a classe carro que é abstrata. Eu posso concretizar ela diretamente, criar direto ali uma classe Fiat Uno, Fusca? Posso, tá? Mas eu também posso criar um segundo nível de abstração. Exemplo, eu poderia criar aqui classes dos carros do tipo manual manual e automático. Certo? Os dois herdariam da classe carro, tá bom? Então eles são carros automáticos e manuais que herdam do carro, tá? Eu poderia ter mais um nível de abstração ainda aqui, né, de repente até antes desse, que seria ali o nível de abstração falando de a gasolina ou a álcool. Poderia. Mas aí vale a pena você usar outro padrão de projeto, tá? Que a gente já falou. A gente deu um exemplo de decorator. Vou deixar o link aqui nas descrições, aqui no card, pra você assistir esse conteúdo, né? A gente fala de decorator de um jeito diferente, né? E dá exemplos diferentes que são bem interessantes, né? Inclusive, de como você estruturar uma herança desse tipo. E aí, por fim, eu concretizo as minhas classes aqui, né? Aí sim, com classes que são as minhas classes finais aqui, os meus carros, tá? Todos eles aqui. Então aí eu tenho o meu Uno, aí eu tenho o meu Fusca, minha Ferrari, né? Aí eu tenho aqui os meus objetos finais. Mas perceba, eu tenho um nível de abstração onde eu trato o carro como um todo, tá bom? Então tudo que é comum no carro, que todo carro tem chassi, motor, de uma maneira bem abstrata, eu trato aqui, eu codifico aqui. Quando tiver especialidades ali, né? Coisas específicas de um tipo de carro que é manual e outro que é automático, por exemplo, o automático não tem embreagem, o manual tem. Então você já vai tratar isso nessas classes. E por fim, você coloca concretização, né? O objeto final com tudo que ele realmente precisa ter, tá bom? Pra ser entregue. Sempre que você estiver trabalhando, né? Com uma linguagem orientada a objetos, é amplamente possível, né? Se você tiver coisas para serem especializadas e que vai ser um código que vai ser redundante em dois objetos, não importa o tipo de objeto. Eu já usei isso para um workflow, por exemplo, tá bom? Um workflow onde eu tinha a folha ali, ela tinha um monte de detalhes, né? Depois eu tinha também um outro carinha ali, que era um nó, né? Um intermediário, que era de um determinado tipo, né? E nesse caso, também usei a abstract factor, inclusive, foi bem interessante. Então, você consegue, né? O último objeto é a folha, o intermediário é um nó do tipo X, o outro é um nó do tipo Y. Por exemplo, um nó do tipo tarefa, o outro é um nó do tipo validação, o outro é um nó do tipo verificação, né? E você tem as atividades finais ali, que é, sei lá, vamos supor que fosse um workflowzinho ali de validação de documentação. Então, você vai pegar, olhar para ver se o documento está ok ou não, né? Você tem cada etapa da validação que está ali dentro. E você consegue variar os nós aqui de acordo com o seu tipo, tá bom? Isso daí também. Você poderia ter um abstract factor por trás para montar os diferentes objetos, o galho, o nó, a raiz, né? E especializar a ponta, tudo bem? Evita o acoplamento dos objetos finais, tem todos os ganhos que a gente falou e tem aí dois, três, quatro níveis de abstração muitas vezes. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que quando falar de dois, três níveis de abstração para você, você não vai mais com essa cabeça, tenho certeza, tá bom? Esse conteúdo foi legal para você? Então, deixa aquele like maroto para dar uma força para esse canal e compartilha aí com um amigo teu, aquele amiguão do peito que curte arquitetura também, tá bom? No grupo do Ates, aonde você quiser. Legal, Arq, um super abraço, até a próxima!